No canal aberto desta sexta-feira, vamos falar sobre o desafio dos pais de encontrar uma boa escola para os filhos. E no quadro Direito Digital, o assunto será o uso das imagens na internet. Fatos do dia na capital, interior, entrevistas, a previsão do tempo para todas as regiões do estado e uma agenda completa de arte e cultura. O canal aberto vai ao ar da uma às duas da tarde.